Fala gente, você que tá curtindo, curtiu esse vídeo, esse cabeçote já foi montado aqui, né, o mecão já montou, ele agora vai trocar, já tá montado esse cabeçote, e agora eu vou passar pro outro carro, ele tá aqui nesse aqui, o Londres vai botar o cabeçote, ele vai botar o cabeçote dele, tá vendo? Esse aqui é o, dá um alô no canal, esse aqui é o Agil, boa sexta pra todo mundo aí, pronto, ele tá aqui já, limpando e montando, limpando aqui pra montar esse cabeçote, e esse carro aqui, foi aquele que eu postei antes, né, já funcionou, já vai começar a tocar as coisas, tá bom? Então é isso aí, se que puder, tá podendo, poder colocar esse trabalho aqui, muito bom, né, vocês que estão aqui, vai trocar essa bateria, né, e vai ligar esse carro, né, ele tá encerrando aqui, tá vendo?